Você acha que Deus demora ou tem demorado na sua vida? Vou te falar hoje que Deus não demora, Deus capricha. Prepara para essa palavra de hoje, dentro da palavra de Deus. Aproveita e já dá um like, já curte, compartilha com seus amigos essa mensagem. Escuta, Mateus capítulo 19, versículo 29 e 30. Que grande palavra, meus irmãos. Primeira coisa, versículo 29. Até essa pandemia começar, existia um grande número de cristãos Nutella, gato, gago, ou seja, mais ou menos. Sabe, eu não posso ir à igreja, eu não tenho tempo de rezar, eu não tenho tempo de fazer minhas orações. Domingo é meu descanso. E começavam a dar desculpas para estar na presença de Deus. Outros diziam, não, eu não vou falar de Deus porque eu tenho vergonha. O que as pessoas vão falar de mim? O que vão achar de mim, eu falando de Deus? Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu vejo um exército de verdadeiros cristãos que se ergueram, de verdadeiros combatentes fortes e corajosos, que não tem dia, que não tem hora, que estão sempre em ordem de batalha em nome de Jesus. E essa palavra vem dizer isso. Aquele que deixou o pai, mãe, não é para você deixar a sua casa, mas é aquele que tem renunciado às suas comodidades por causa de Cristo, ele diz, receberá cem vezes mais. Olha que coisa. Muitos podem perguntar, e o que você ganha com isso? Ei, o que você vai ganhar rezando, estando na presença de Deus? Está aqui a promessa de Deus, é muito clara. Primeira promessa, cem vezes mais. Sim, Deus nos dá cem vezes mais do que o que nós dermos a Ele. Na palavra de Deus, em Marcos 9, 41, diz, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum ficará sem sua recompensa. Ora, se Deus recompensa um copo de água que você dá em nome dEle, imagine quando você fala o nome dEle para as pessoas, quando você tem uma vida de intimidade com Deus, eu quero só te dizer que a promessa é clara, cem vezes mais. Sim, e essa recompensa não é lá no céu, não. Essa recompensa é aqui na terra. Deus vai te dar cem vezes mais aqui na terra mesmo. Olha, preste atenção numa coisa. A segunda coisa que Ele promete é o quê? Segunda recompensa. É a maior de todas. Essa é muito melhor do que os cem vezes mais. É muito melhor. Ele te promete a vida eterna. Quantas pessoas vivem sem sentido, dizendo, a minha vida é passageira, como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser a minha história? Como é que vai ser o meu caminho? E muita gente fica nessa, preocupado pela falta da certeza da vida eterna. Mas as duas promessas são essa. Olha, receberá cem vezes mais aqui na terra e terá como herança a vida eterna, terá o céu. Meus irmãos, estamos juntos na batalha até o céu. E essa é a maior recompensa de todas, ter a graça de alcançar o céu e dizer como Santa Teresinha, eu não morro. Se alegre, eu entro na vida. Segunda coisa dessa palavra é o último, com o versículo 30. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Preste atenção nessa palavra. Deus não demora. Deus capricha. Lembra que foi isso que eu falei para você? Deus não demora. Deus capricha. A lógica de Deus parece um pouco contrária. Exatamente para confundir os orgulhosos. Ora, como é que você é o primeiro e você é o último? Como é que vai ser isso? A lógica de Deus é um pouco contrária. Ela confunde os orgulhosos, os arrogantes, os invejosos, os caluniadores. Eles sempre se dão mal diante de Deus. Sempre. Eu vou dizer para vocês, orgulhosos, arrogantes, invejosos, caluniadores, fofoqueiros, sempre se dão mal diante de Deus. Eles pensam que são os primeiros, sabe? Mas é só uma questão de tempo para eles se tornarem os últimos. Eles pensam que são os primeiros, mas em pouco tempo eles se tornam os últimos. Já os humildes, os que servem a Deus de coração, em breve, ei, em breve, se tornarão os primeiros. Lembra da promessa? Cem vezes aqui na terra e mais ainda a recompensa do céu. Lembra do exemplo do que aconteceu agora? Daquele motoboy, entregador, e que foi entregar um homem bem orgulhoso e arrogante, que disse muitas coisas com ele? O rapazinho se tornou uma personalidade nacional. Todo mundo elogiando ele e ganhou presentes e sendo dignificado em vários lugares, se tornou o primeiro. E o outro? E o orgulhoso? E o humilhador? E aquele que tentou menosprezá-lo? Se tornou uma persona não grata. Ou seja, aquela pessoa que ninguém quer perto. O primeiro se tornou o último. O último se tornou o primeiro. E eu quero dizer uma palavra para você. Ei, Deus está caprichando na sua vida. Ei, não tenha medo de se doar para Deus. Quero dizer outra coisa. Hoje você pode estar em último, mas em breve, muito em breve, você será o primeiro. Essas são as promessas de Deus na sua vida. Deus não demora. Deus está caprichando para você. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Envie nos seus grupos de família, no WhatsApp. Você dá o like aí. Você já compartilha nos seus contatos do Instagram. Para as pessoas das suas redes de contato. Envie. É uma forma de você iluminar outras vidas e falar de Deus para que outras pessoas possam receber essa palavra de hoje. Eu quero te fazer um convite. Estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo. Todos os dias, meio dia em ponto, eu tenho uma live aqui no YouTube e no Instagram. e essa live é poderosíssima, onde nós rezamos a quaresma de São Miguel e hoje é o terceiro dia. Eu espero você. Deus te abençoe e te guarde. Estamos juntos na batalha. Força e coragem. Força e coragem. Força e coragem. Força e coragem.